Eles mesmo, viu Silvia, ficavam ali no estacionamento de um supermercado só esperando a próxima vítima. Eu vou conversar aqui com o aspirante Leal. O aspirante, como é que eles agiam? Eles ficavam ali no estacionamento, de olho nos carros e usavam um aparelhinho pra não deixar o dono do carro travar. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite, boa noite Silvia e a todos. Exatamente, eles ficavam ali no estacionamento do supermercado, na região central de Itaberaí. E quando os indivíduos, as pessoas saiam do carro pra fazer compras, ele ficava espreitando ali. Quando eles iriam acionar o alarme, eles tentavam interferir utilizando um controle remoto. Esse controle, no caso, impedia que o carro travasse e nessa situação eles entrarem dentro do carro e furtavam os objetos. No vídeo que vocês mostraram agora há pouco, nessa Hilux, eles conseguiram furtar uma quantia de 12 mil reais. Só que da segunda vez que eles foram lá, nós já tínhamos mapeado aí quem eram esses indivíduos através dessas imagens. Sabia qual carro que eles utilizavam, tinha a foto do rosto deles. Então, na segunda vez que eles foram lá, nós que já estávamos preparados para esses indivíduos, fizemos um patrulhamento ali próximo. E conseguimos aí prender esses indivíduos em flagrante por tentativa de furto. Porque eles entraram em dois veículos nesse dia e não conseguiram porque não tinham os objetos de valor dentro desse veículo. E também por adulteração de sinal identificador de veículos. Um dos números da placa do carro deles estava adulterado. Então, eles foram presos em flagrante por tentativa de furto, por adulteração de sinal identificador de veículo. E vão responder também pelo furto que ele havia cometido na semana passada dentro dessa Hilux. Esses indivíduos que saíram aqui de Goiânia justamente para cometer esse crime em Itaberaí. Então, a gente quer deixar bem claro aqui que o ladrão for tentar sorte em Itaberaí, sempre vai ter azar. Porque a gente está preparado, a gente faz um mapeamento. Na cidade tem câmeras de monitoramento em todas as entradas. Então, a gente tem pessoas que ficam por conta disso. Então, a gente está preparado para combater o crime lá em Itaberaí. Agora, dessa outra vez em que eles conseguiram levar os 12 mil reais, eu achei interessante que eles foram tão cara de pau que ainda contaram para vocês com o que gastaram o dinheiro. Exato. Eles, em meio de uma semana, consumiram esses 12 mil reais em festa regada com mulheres e drogas. Esses 12 mil reais foi por conta disso. Então, nessa primeira vez até que eles tiveram sorte, mas na segunda vez deram muito azar e foram presos aí e estão agora no presídio de Itaberaí. Eles já tinham passagens pela polícia? Um deles tinha apenas a questão de crime de trânsito. Não seria a questão do Código Penal. Seria um crime de trânsito. Um deles é motorista de aplicativo, que conheceu Itaberaí justamente em uma dessas corridas. Aí ele retornou para cá. Eu acho que viu que a cidade é uma cidade bem evoluída, tem uma movimentação econômica muito grande. Então, eles tentou a sorte lá, mas deram azar, como eu acabei de dizer. Agora, aspirante, não é a primeira vez que a gente fala aqui desse aparelhinho, essa espécie de controle que os criminosos usam para impedir que os donos dos carros consigam travar o veículo. Qual é a dica, então? É na hora que travar, dá aquela conferida mesmo se a porta ficou travada? Exato. A única dica é essa, porque quando a pessoa está saindo, a gente tem aquele costume, pela pressa do dia a dia, de já sair do carro e apertar o alarme e não conferir se o carro de fato travou. Tem que fazer essa conferência, porque hoje em dia muitos criminosos já sabem e utilizam essa prática delituosa. Então, é importante que a pessoa ali confira se de fato o carro travou para ir até o seu destino. Muito obrigada pela entrevista. Silvie, é importante mesmo conferir se aquele momento ali o carro está trancado? Porque o pessoal às vezes trava e sai andando, mas na verdade não travou nada e ainda fica no prejuízo.